E aqui um pressão MT No beat Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda era melhor que a foda do meu ex Tô botado nervoso e eu gasto do pololô Por isso o Thaísinha voltou O meu atualiza dói O meu atualiza dói E hoje eu voltei A sua foda era melhor que a foda do meu ex Tô botado nervoso e eu gasto do pololô Por isso o Thaísinha voltou Por isso o Thaísinha voltou Tocando, socando e vai com força Tô botando, botando e vai com força Tocando, socando e vai com força Tocando, botando e vai com força Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda era melhor que a foda do meu ex Tô botado nervoso e eu gasto do pololô Por isso o Thaísinha voltou Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda era melhor que a foda do meu ex Tô botado nervoso e eu gasto do pololô Por isso o Thaísinha voltou Por isso o Thaísinha voltou Tocando, socando e vai com força Tocando, socando e vai com força Tchau, tchau